Olá amigos, tudo bem? Hoje na aula de música nós vamos trabalhar o ritmo. E para essa aula nós vamos precisar de algum instrumento de percussão. Lembrando que os instrumentos podem ser convencionais ou não convencionais. Instrumentos convencionais, a Progeny separou dois para mostrar para vocês. O ganzá, que vocês já conheceram na nossa sala de música, ou então o cachixi. E como instrumento não convencional, e é o que eu vou usar hoje para a nossa música, a Progeny produziu esse instrumento aqui, utilizando dois potinhos de iogurte e dentro dele alguns milhinhos de pipoca. Ele produz o som da mesma forma que os outros, só que ao invés de ser com materiais que passaram por extrema produção, nós produzimos em casa, com aquilo que nós temos de fácil acesso. Nós tocamos do mesmo jeito, vira o instrumento e balança para cima e para baixo. A nossa música de hoje se chama o Poc-Poc da Pipoca Pipocando. Nessa música nós vamos trabalhar no ritmo e o estouro das pipocas. Nela tem uma grande propriedade do som, que é a duração. Nós vamos diferenciar os sons longos dos sons curtos. No Poc-Poc das pipocas nós temos vários sons bem curtinhos. E além de sons curtos, nós temos tempos irregulares. Diferente de um relógio, que funciona a cada segundo, até formar o minuto e as horas, a pipoca vai estourando de forma aleatória. Na hora que ela está aquecida, ela estoura. Por isso que o som dela é irregular. Durante essa música, então, além da duração do tempo, que é um som curto, e também da irregularidade desse som, nós vamos trabalhar no ritmo, a percepção sonora, a exploração e a construção do instrumento musical. Nós vamos, então, virá-lo e acompanhar a música. O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O som curtinho que vai logo acabando O som curtinho que vai logo acabando O Poc-Poc Durante esse Poc, nós precisamos de um pulso bem preciso. Vamos lá? O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O som curtinho que vai logo acabando O som curtinho que vai logo acabando O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O som curtinho que vai logo acabando O som curtinho que vai logo acabando O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O Poc-Poc da Pipoca Pipocando O som curtinho que vai logo acabando O som curtinho que vai logo acabando O PAPI PAKINA PIPACAM O PAKIPAKINA PIPACAM O PAKIPAKINA PIPACAM E o seu cantinho que vai lá com o acabando E o seu cantinho que vai lá com o acabando Até a próxima aula, bom som!